Mas eu ainda quero dizer uma coisa aqui que me empolga, quando eu estou lendo o capítulo 48, é que José vai visitar o seu pai, porque sabe que o seu pai está doente. Que coisa bonita gente, é olhar a Bíblia dentro de uma visão espiritual, não é só simplesmente, eu estou lendo uma historinha, quer ver a posição? Quando Jacó sabe que a perfeição está vindo, que é o José, sabe o que ele faz? Ele se assenta na cama, se arruma, ele não vai ficar lá deitado, morrendo assim não. O que é que eu digo para você? A graça está morrendo. Me escute por favor aqui hoje à noite. A porta da graça está se fechando. São os últimos momentos que Deus ainda tem paciência com alguém. Mas não pensa que a graça é uma coisa relaxada. Sabe porque eu estou morrendo, então relaxou não. A perfeição está vindo, ele se ajeita, se assenta na cama. E eu quero dizer, é desta maneira. Nós não estamos aqui relaxados, porque sabemos que a coisa está feia. Hoje mesmo um pastor, assembleano, disse para mim, o negócio está feio, né pastor? Eu disse, é, disse, parece que vai pouca gente. Eu falei, pouca? Pode botar pouca gente nisso. Sabe, a graça se ajeita, aí recebe o seu filho, aí daqui um pouquinho, a graça, ela é lúcida. Ainda que ela esteja nos seus momentos finais, mas há uma lucidez aqui, há uma clareza, há uma profecia acompanhando. Sabe, a graça tem visão e sabe dos fatos que haverão de acontecer. Venha cá meus filhos, eu quero acertar com você as contas. Então nós vimos isso aqui nos dois cultos, quinta-feira e no domingo de manhã. A graça chamou cada um dos seus filhos para uma conversa. Agora, por favor, quando a gente olha isso, a gente tem a impressão, e aqui está tendo um veredito. Mas se você notar, é sempre foi assim. A graça diz uma coisa e espera, para ver como é que você vai reagir. Falei isso no culto de terça-feira e vou repetir, falei em Campina Grande. Deus procurou Caim e disse, se você se arrepender, haverá aceitação para ti. Ele falou para ver qual seria a reação. Dá um salto. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, Deus retrata uma história do que houver acontecido com Israel no Velho Testamento e diz assim. Dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Você preste atenção, que ele estava se referindo a Jezabel. Deus deu um tempo para Jezabel se arrepender. Ela não se arrependeu. Agora eu vou parar aqui. Se eu estivesse aqui contando uma história, mas eu estou tomando a Bíblia para despertar sua consciência, que faz muito tempo que Deus vem dando chance para nós. Arrependa-te, porque senão virei a ti e tirarei de ti o teu castiçal. Você sabe o que é isso? Arrependa-te, mude de atitude, porque eu arranco da sua mão a oportunidade que você tem. Eu apago a tua luz. Eu deixo você aonde você quer. Você não quer travas? Então vai viver nas profundezas do inferno. Dei-lhe tempo para que se arrependesse e não se arrependeu. Veja, a graça é de uma paciência enorme. Mas eu quero que você note. Eu quero que você preste atenção. Eu quero que você seja testemunha. Você, não é possível que você está com a Bíblia na mão e é cego igual um morcego. Será que você não percebe diante de você que as Escrituras estão se cumprindo? Será que você não entende que a graça está chegando no final? Até onde você pensa que vai? Porque a graça é assim. Ela vê, ela toca, porque a Bíblia diz assim, quando o Rubens subiu no leito do pai dele, o pai dele soube lá no campo, o pai estava no campo. Ficou triste, alegre não ficou, eu acho que muita gente precisa buscar na sua consciência aqui, se as tuas atitudes têm agradado a Deus. Eu estou falando se a tua atitude está agradando a graça. Ou nós estamos levantando o tapete e enfiando sujeira debaixo do tapete. mas o pai entristeceu. Vou perguntar mais uma vez, será que você acha que está agradando a Deus? analisemos o quadro, analisemos o quadro, o quadro é sério, a graça está nos seus momentos finais, dando os seus suspiros, a graça é este favor, que tem cuidado da sua vida, e da minha vida, que tem se alegrado, que tem se entristecido, que tem intercedido, que tem gemido, gemido por nós. Mas ela está indo embora. Ela está indo embora. O que é que eu falo? Eu vou chamar de mamãe graça. Está indo embora. Eu vou perguntar para você, você é tão valente, tão corajoso, e tão cheio de bobagem, o que é que é você sem Deus neste mundo? A graça está morrendo. Lá do outro lado, o sangue está para ser tirado do próprio cenário. A porta está fechando. O relógio vai cruzar à meia-noite. Não haverá oportunidade mais para ninguém aqui nesta terra. Tudo que te faz sorrir e achar que é bom, deixará de existir. O que vai haver é choro e ranger de dentes. É desespero, como nunca houve nesta terra até hoje. A graça está morrendo. São os últimos suspiros da graça. Nunca mais Deus vai mandar uma mensagem para levantar alguém na terra. Nunca mais alguém será curado. Nunca mais alguém será consolado. Nunca mais alguém sorrirá. A Bíblia diz que eles gritarão e uivarão de dores pedindo que as montanhas caiam sobre eles. Buscarão a morte e a morte fugirá deles. Você acha que encontrarão prazer para viver porque tem dinheiro, porque vão para as festas, porque tem drogas. A graça está acabando, irmão. O mundo está assim porque ainda existe um sangue no próprio cenário. esperando pela última alma do eleito. O que é que eu falo pra você? A graça está esperando o varão perfeito. A graça está esperando ver você tomar uma posição. O José vai chorar no capítulo 50. Vai se debruçar, vai cair em cima da graça porque ele sabe que quem levou ele à perfeição foi a graça. E você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós chegaríamos lá. Nenhum de nós entraríamos lá. É por isto que a perfeição chora. Não estava feliz com o peito estufado. Olha, a graça disse que eu sou um ramo frutífero. Que eu sou o eleito. A graça me deu uma porção a mais do que os irmãos. A graça, a perfeição. Não fica feliz de saber que alguém está debaixo de julgamento. Que está debaixo, sabe, de uma coisa de reprovação pelos seus próprios atos. Reprovação pelos seus próprios atos. Reprovação pelos seus próprios atos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti